Olá, eu sou o Dini Gebranche e estou em Engenharia Química na Universidade de Aveiro. Como entrei com uma média superior de 7,5 e a tenho mantido ao longo destes anos, tenho recebido uma bolsa de mérito da Universidade. Para além disso, com a ajuda dos grandes professores, tenho permitido introduzir-me ao ambiente académico de investigação e colaborar em projetos com a mais avançada tecnologia. A Universidade de Aveiro é uma ótima universidade. Tem umas instalações bastante modernas, tem ótimos professores e tem ótimos grupos de investigação. Tem um ambiente fantástico e convido-vos a todos a virem conhecê-la e a fazerem da Universidade de Aveiro a vossa casa.